J.K. Sintra, a rosa mais linda do seu jardim se eu pudesse esquecer você mas o meu coração só quer você então eu preciso te dizer eu queria dormir e acordar com você eu queria te ver feliz ao meu lado. Eu queria ser a rosa mais linda do seu jardim eu queria seu amor para mim se você soubesse o quanto eu te amo e o quanto eu quero estar ao seu lado nas horas boas e nas ruins e o quanto eu quero secar. Seus prantos mostra pra você o amor mais puro que existe estar com você para ouvir seus problemas sentir seu coração estar junto com você para te apoiar então eu preciso te dizer eu queria estar com você eu queria dormir e acordar com você eu queria te ver eu queria ser a rosa mais linda do seu jardim eu queria seu amor para mim te. J.K. Sintra, a rosa mais linda do seu jardim se eu pudesse esquecer você mas o meu coração só quer você então eu preciso te dizer eu queria dormir e acordar com você eu queria te ver feliz ao meu lado. J.K. Sintra, a rosa mais linda do seu jardim eu queria ser a rosa mais linda do seu jardim eu queria seu amor para mim se você soubesse o quanto eu te amo e o quanto eu quero estar ao seu lado nas horas boas e nas ruins e o quanto eu quero secar. Seus prantos mostra pra você o amor mais puro que existe estar com você para ouvir seus problemas sentir seu coração estar junto com você para te apoiar então eu preciso te dizer eu queria estar com você. Eu queria dormir e acordar com você eu queria te ver eu queria ser a rosa mais linda do seu jardim eu queria...